Aí eu fiz um teste que eu passei que foi pra participar de uma série do Bruno Barreto, que é um mega diretor, pra HBO. Aí isso devia ser em 2018. Já tava começando a ficar adulto, adolescente. E aí eu fiz, eu tive duas diárias. Juro, tá? Fiquei encantado, assim. Nossa, achei muito foda, assim. E tava, esses dias, assim, deu meu horário de ir embora. Eu fiquei, assim, sabe? Fiquei olhando, eu gostava, né? Pra mim era natural ficar no set. E nessa época, assim, né? Se você tem um trabalho e tal, dava bastante nervoso? Ou você sentia muita vontade? Ou também tem aquele... Não, eu acho que eu me sentia bem à vontade, sabia? Eu me sentia bem à vontade desde sempre. Assim, eu não sei explicar como é que foi essa coisa. Às vezes já me perguntaram, Mas como é que você perdeu o nervoso da câmera? Eu falei, eu não sei. Eu nunca tive. É porque acabou que naturalizou muito, talvez, né? Você conviveu ali no... Desde sempre. É, não, com certeza. E aí, definitivamente, foi esse dia que eu lembro de falar, cara, acho que essa é uma das únicas coisas que eu já fiz na vida que eu realmente gostei de fazer. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.